Olá, 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 senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de conhecimento específico do Exame de Qualificação Técnica ADA 2022, que foi realizado agora em dezembro. Aqui é o professor Luiz Miranda, que você já conhece, que tem o compromisso de trazer todos os dias pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Na questão de hoje, o tema qual é? Veja que interessante, é uma abordagem prática, gosto muito desse tipo de questão. A empresa Universo Espetacular Limitada enviou um telescópio americano de alta precisão, recém-adquirido, para conserto pelo fabricante nos Estados Unidos, onde ficou por 10 dias até retornar ao Brasil. Não foi necessário substituir peças, apenas realizar ajustes finos nas configurações do equipamento. Também não houve pagamento pelo serviço estrangeiro, pois estava dentro de prazo de garantia. É correto afirmar que no retorno do telescópio ao Brasil, após o reparo, portanto, uma questão do tipo positiva, que quer saber o que vai acontecer na prática. É muito interessante isso que ajuda os nossos alunos a entenderem as circunstâncias. Quando eles se depararem com isso, no dia a dia do despacho aduaneiro, não vão ter dificuldades. A letra A diz, não será cobrada imposto de importação, porque é mercadoria de alta precisão. Bom, adianto para vocês que não será cobrada imposto de importação, mas não tem nada a ver o fato da mercadoria ser de alta precisão. Isso aí, não existe esse tipo de circunstância. Letra E, será cobrado imposto de importação? Não, está errado. Sobre o valor total do telescópio, pois ele ficou mais de uma semana no exterior, que é o prazo máximo admitido para reparos fora do país. Aqui está errado, mas o que é mais grave é dizer que o prazo máximo admitido para reparos fora do país não é de uma semana. Você tem, de acordo com a mercadoria, não existe preocupação com o prazo na questão do comércio exterior. Existe a preocupação de que se a mercadoria foi enviada corretamente e se há alguma tentativa de enganar a fiscalização. Beleza? Não existe prazo. Podemos tirar isso daqui. Letra B diz O importador do universo espetacular deve gozar de imunidade tributária considerando que trabalha com serviços espaciais de alta especialidade. De novo, é o mesmo erro da alternativa A. Não é porque a mercadoria é mais especializada, é mais técnica, é mais cara ou é mais precisa que você vai ter imunidade. A imunidade é algo que está especificado na Constituição Federal. Então, totalmente fora da casinha essa letra B de bola. A letra D de dado diz que será cobrado o imposto de importação. Está errado. Sobre o valor que seria servido ao serviço de reparo com base na fatura de serviço sem cobertura cambial emitida no exterior. Primeiro, o imposto de importação incide sobre mercadorias, serviços e software não são tributados pelo imposto de importação. Está erradíssima a letra D de dado, tá bom? E a letra C diz Não será cobrado o imposto de importação no retorno pois se trata de mercadoria nacionalizada e importada que foi enviada ao exterior por motivo de defeito técnico para reparo. Faz todo sentido, né, professor? Entendi. É isso aí, porque, pô, está na garantia. Foi só reparar, tal. Não mudou nada. Então, podemos trazer de volta. Seria injusto realmente tributar a mercadoria. Agora, qual é a base legal para isso? Base legal está aqui no decreto 6759. Considera estrangeira para fins de imposto da mercadoria nacional nacionalizada e exportada que retorna ao país, salvo ser devolvida por motivo de defeito técnico para reparo ou para substituição, que é exatamente o que acontece no caso da letra C. Beleza? Então é isso aí, amigos e amigas. Se vocês ficaram com alguma dúvida, mande seu comentário. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias no canal pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!